ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Falta de câmeras de segurança nas ruas pode prejudicar fiscalização durante as eleições em outubro. Em Manaus tem menos câmeras do que Belém, segunda capital mais populosa da região norte. Em Parintins, polícia procura por suspeito de estuprar a enteada de seis anos. Novos postos de vendas de crédito são criados para atender motoristas no sistema Zona Azul de Estacionamento. E no Dia Mundial de Combate ao Alzheimer, vamos ver que a família é um dos melhores remédios para a doença. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. A polícia está à procura de um homem suspeito de ter estuprado a própria enteada, uma criança de apenas seis anos de idade. O crime aconteceu na residência da vítima no bairro de Palmares, na zona leste de Parintins. O boletim de ocorrência foi registrado pela própria mãe da criança, que contou para ela o que o padrasto tinha feito. Segundo a polícia, o acusado aproveitou o momento em que a mãe saiu para deixar o outro filho na escola para cometer o crime. Além do estupro, o acusado obrigou a criança a fazer sexo oral dele. O depoimento da menor diz tudo, inclusive a forma com que ele abusou essa criança. Estamos já enviando urgentemente o pedido de prisão dele, tendo em vista que o depoimento dela é bem contundente e explica direitinho a forma com que ele abusou. A menina vai passar por exames para confirmar o estupro. A delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos em Parintins está à procura do suspeito. E o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros dentro de uma área de invasão na Nova Cidade. O caso ainda é investigado. O corpo estava dentro de uma vala. O crime foi na invasão ao cemitério dos índios, na Avenida Curaçal, no Nova Cidade, zona norte de Manaus. O homem de 23 anos foi identificado por moradores, como o Michael Nascimento Castelo Branco. Segundo informações do pai da vítima, que não quis gravar entrevista, Michael não morava no local. Ele teria vindo de madrugada aqui para a invasão para comprar drogas. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O genitor se encontra no local, disse que ele já era usuário de drogas, ele o irmão dele. Se ele foi trazido para cá para ser executado, ou se de repente ele veio ao local, o que realmente aconteceu, a gente não tem essa informação precisa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Um foragido da Justiça, conhecido como Tubarão, foi executado a tiros na comunidade São Sebastião, em Petrópolis, na zona sul aqui da capital. O crime foi no final da tarde desta quinta-feira, na rua Rio Tapajós, no Petrópolis, zona sul da capital. Rodrigo Costa de Sá, de 21 anos, era foragido da Justiça. Ele respondia pelo crime de roubo. De acordo com informações coletadas pela polícia, a vítima passava aqui, por esse beco, aqui na comunidade São Sebastião. Ele estava acompanhado de dois homens e um deles sacou uma arma e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Os tiros atingiram a cabeça e o braço esquerdo do homem. Os suspeitos fugiram a pé após o assassinato. A informação que temos é que o cidadão tinha envolvimento com o tráfico de drogas e possivelmente um acerto de conta. Segundo familiares, Rodrigo estava sendo ameaçado de morte por rivais. Além de ser envolvido com o tráfico, ele era usuário de drogas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. E a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas apreendeu nesta quinta-feira 840 quilos de cocaína pura na calha do Rio Solimões, entre os municípios de Anamã e Manacapuru. A droga estava escondida em uma balsa usada pelos criminosos. Três pessoas foram presas em flagrante. Segundo os suspeitos, a cocaína é de origem colombiana e foi embarcada na região da Tríplice Fronteira. Ela seguiria para o estado do Pará. Os presos foram indiciados por tráfico internacional de drogas e também a Associação para o Tráfico. Ainda nesta edição, o número de postos que vendem créditos do Zona Azul aumenta no centro da capital. É o que você vê daqui a pouco.